Olha o presente de Natal dela. Vamos agora ver como é a qualidade da câmera. Essa é a câmera nova. Meu Deus, pega todas as imperfeições de uma manhã de Natal. Deixa eu até pedir o meu cabelo aqui. Uau. Olá, YouTube. Olá, YouTube. Me pegando a placa bem atrás. Oh, é verdade. Bora. Olha a nova câmera. Olha aqui a nova câmera. Vem aqui. Olha. Olha como é linda. Estamos a caminho do nosso Natal. De pijama e tudo. Olha que lindo. De pijama e meu Deus, quase cai. Estou levando o meu mousse de limão que eu fiz essa manhã. Está vendo que ele está líquido, Jesus Cristo. Mas eu acho que ele vai ficar pronto até... É. Vamos orar. Bom, a gente está indo todo Natal aqui nos Estados Unidos. Pelo menos... Não, não é mentira. É todo Natal. Mas alguns Natais que a gente já teve junto... Tá nervosa por causa da câmera. Estou. Os Natais aqui nos Estados Unidos, a gente se reúne com nossos amigos que viraram na família, né? Já fazem o quê? Uns quatro, três Natais que a gente passa junto com a família da nossa amiga Tainá. Eles sempre acolheram a gente tão bem e a gente tem agora tradições junto com eles e uma delas é passar o dia 25 de pijama. É, muitas famílias americanas mesmo, eles fazem isso, o que eu acho muito legal. Eu amei essa tradição e com certeza a Eloise vai participar. Quando ela chegar, imagina. Então a gente tem esse pijaminha aqui, que é igual. Eu já até sei que tem como comprar para a Eloise, então eu estou muito animada para o Natal do ano que vem. Aí a gente passa dia 24, eu não filmei porque eu estava mais curtindo mesmo. E aí agora dia 25 também a gente passa com eles. Ontem o Hector foi o Papai Noel e foi muito legal. Foi muito engraçado ver a ajuda do Hector com o Papai Noel. E aí agora a gente vai lá, vamos almoçar, vamos fazer provavelmente algumas brincadeiras e eu estou animada para mais um dia de Natal. Dona Eloise. Vai na frente, vai. Dona Eloise, nosso Natal. Que Natal! Que Natal! Que Natal! Que Natal ela quer. Que Natal! E a gente está testando a nova câmera de Natal. Começamos aqui, o amigo da onça. Olha, uma frigideira. Sou eu, sou eu. Não, ele pode pegar, se ele não gostar ele pode trocar. Ele não precisa escolher entre pegar e... Ai, mordeu, brincadeira. Ai, amor. Que é isso? Candlelighter. Lá pra casa. Saiu de laser também e as pessoas... Segurança. Olha, gostei, amor. E é isso? A candlelighter ou a panela? Quando for sua vez, eu te aviso. Deixa eu analisar essa panela. Panela? Panela, a mulher falou panela. Meu amor, pegou uma panela por livre e espontânea pressão. Ó! Uma frigideira pra lá pra casa. Eu sou o número 7. Então eu tenho que esperar. Vou ficar de olho no que estão abrindo. Será que é? Que legal! É pra tirar a ganda. É pra tirar a ganda. É pra tirar a ganda. É pra tirar a boneca deitada. Tem outras coisas. Prendei um negócio pra limpar. Deixa eu ver o que é, Theo. Ai, roubaram a minha frigideira. Pronto, você vai levar esse café? Lá pra cima mesmo, no escritório. Chegamos em casa agora. Gente, eu tô adorando filmar com essa câmera, mas eu confesso que ainda é um novo mundo. Mesmo estando gravando... Estando gravando? Esse é o português, certo? Mesmo que nos últimos 3 anos da minha vida eu grave e fale com câmeras de celulares, agora essa câmera pra ela ser maiorzinha, uma lente assim no rosto, dá uma intimidada, sabe? E olha, você sabe que você parou de ser criança e que o Natal tem um novo significado pra você na fase adulta, quando você volta com marmita. Tem má marmita, meu amor, do que presente. Estamos felizes. Estamos muito felizes. Olha a minha marmitinha da semana. Uma delas. Olha, gente, eu trouxe até pudim. Olha o pudimzinho. Tava muito gostoso tudo. Nossa, a comida tava divina, maravilhosa. Tô aqui agora na panela de arroz. Pra eu colocar em tapoé, pra colocar na geladeira. Tô organizando as coisas. Ai, viu? Eu não consigo filmar direito. Me perdoe, gente. Eu tô fazendo uma aula com essa câmera ainda. Aqui tá o nosso presunto que a gente fez. Fomos super elogiados com o tender. Foi a primeira vez. Na verdade, quem fez mais foi o Hector do que eu, porque eu tava encarregada nas sobremesas. Enfim, quero arrumar as coisas logo, porque eu tô muito, muito cansada. Tipo, eu preciso deitar, eu preciso sentar, colocar o pé pra cima, tomar uma aguinha gelada, e assim, descansar, porque... minha bateria é social. Tô pro brejo. Tá gravando? Acho que tá, né? Ai, misericórdia. Eu ainda tô tentando me acostumar com a câmera e com o meu cabelo novo. Senhor da glória. Feliz 2024! Gente, o que foi esse ano novo? Bom, vocês tão vendo que a minha voz tá um pouco falha. Eu tô doente ainda. Fazem, acho que oito dias, nove dias, que eu peguei uma virose. Aqui nos EUA, no final do ano, com o inverno chegando, geralmente as pessoas pegam o famoso flu. O flu é tipo uma virose que sempre tem. Acontece, tipo, muita gente fica doente nessa época do ano. E eu peguei, e aí com ela veio uma infecção de garganta. E acho que eu ainda tô me recuperando. Pela gravidez eu só posso tomar, tipo, o Tilenol. Nossa, eu tô muito feia. Eu tô me vendo aqui agora na câmera. Deus tenha piedade. Eu tô inchada, tô sem brinco. Eu me sinto pelada quando eu tô sem brinco. E tô doente ainda, então... Vida real, né gente? Vida real. Mas enfim, o que eu tava falando? Por eu estar grávida, eu só posso tomar Tilenol. Então, eu tô tendo uma recuperação bem lenta. Acho que nunca tive uma recuperação tão lenta como eu tô tendo essa. Isso porque quando eu tive Covid, tempo atrás, até compartilhei com vocês aqui no canal, não foi assim. Eu não me senti tão mal como eu estou agora. Tomei Tilenol e eu recuperei super rápido. Que essa virose me derrubou completamente. E essa infecção de garganta veio pro meu ouvido. Não infecção de ouvido, mas dor de ouvido. E aí... Meu amigo. Veio a virada do ano, né? Hoje é dia 2 de janeiro. Veio a virada do ano e eu não consegui fazer as coisas que eu precisava fazer. Então, minha casa ainda tava almoçada. O quarto de luz aí não tá pronto. Não tá pronto sim. Eu vou mostrar pra vocês. Mas não está 100% pronto e organizado como eu tinha uma meta pra passar a virada. Casa limpa, tudo perfeito. Mas não. O que dá tudo bem. Saiu um pouco do controle, mas saiu de primeiro lugar. Então, é que eu tava lá em cima dormindo também. Que ele ficou doente. Eu tô tirando o dia hoje pra conseguir ficar 100% bem. Voltar a trabalhar. Vocês me conhecem. Já tô aqui com os meus caderninhos. Eu tô fazendo metas pra esse ano. Comprei aqui também minha nova agenda. Olha que linda! Nessa agenda eu adoro porque tem bastante espaço pra eu escrever nos dias. Tá vendo? Olha o tamanho. Consegue escrever super bem, assim. Várias coisas pra fazer em um dia só. E assim, me dá bastante espaço pra eu organizar os dias com conteúdo aqui em casa e tudo mais. E eu resolvi começar esse dia e compartilhar com vocês. Porque antes eu tava tão mal. Eu não tava conseguindo compartilhar nada. Olha essa minha mesa de jantar. Sem tirar que eu estou trabalhando nesse meio tempo. Porque a minha família americana, a família da minha menina que eu cuidava. Fiquei cuidando nos últimos quatro anos. Nossa, tem que passar rápido. Elas tem duas cachorrinhas. Pra quem já é antigo aqui no canal, conhece a Porter e a Riggs. Cadê elas? Meninas! Come here, Porter B. Hi, good girl! Aqui é outra. Ah, olá! Tudo bom? Essa aqui é a Porter e essa aqui é a Riggs. São duas labradudos, então é um labrador misturado com poodle. A morinha tá aqui. A morinha tá lá no sofá, vocês não conseguem ver ela ainda. Mas nesse meio termo, fui lá em Virginia, que é o estado do lado, buscar as meninas. As cachorras, elas estão aqui e vão ficar aqui até cinco, então mais três dias. É... Então assim, tá tudo muito uma bagunça, sabe? Bom, eu acabei de colocar a roupa pra lavar. Tô organizando... Como eu não consegui lavar as coisas antes, eu quero limpar todo o laundry room, que é a lavanderia, pra começar essa semana a lavar as roupinhas, cobertores, tudo da Eloise. Eu quero também tirar a minha decoração de Natal. Não quero esperar até fevereiro. Hoje eu comprei na Amazon caixas, mais ou menos do mesmo tamanho, eu acho. Dessa daqui, essa caixa... Gente, tá tão bagunçada essa área da minha casa. Só na misericórdia do Senhor Cristo. Essa caixa aqui, ela guarda as coisas da nossa chuvasqueira que fica ali atrás. Só que ela só tá sendo o apoio da nossa bagunça aqui. Puller, a gente usou esse na outra semana. O nosso cara é o quê? O cara é o quê? Nossa, que parou de gente falar. O Hector colocou aqui, ele ficava na nossa sala. Ainda não sei onde que eu vou colocar ele. É, eu não mostrei pra vocês, porém, olha o que a gente ganhou de Natal. Aham! A famosa caixa azul da Tiffany. Todo ano, a empresa do Hector tem um jantar, um almoço de Natal, de final de ano. E esse ano a gente foi. Foi antes da gente ficar doente, então foi maravilhoso. O almoço era perfeito. Nossa, eu pedi um salmão com purê de batata. E aí, de presente, a gente ganhou taças da Tiffany. A gente ganhou duas taças da Tiffany, mais um champanhe. Super bonito. Então tá aqui, ainda, as coisas. E eu tenho que dar um jeito, porque eu não tô aguentando olhar pra essa casa e ver tudo bagunçado. Ai, gente, eu tô amando essa câmera, mas eu vou contar. Ela é pesada. É uma academia ficar segurando ela. Fiz a receita que o Hector fez esses dias. Hum, ó que molinho. Eu coloquei shoyu, mel e um pouco de vinagre. Olha que beleza. Bom, acabei de almoçar. Aquele franguinho tava maravilhoso. Eu fiz uma saladinha. Só esqueci de mostrar pra vocês. Porém, eu acabei de... Nossa, parece que eu acabei de acordar, né? Eu ainda tô tão entupida aqui, que eu tô ficando tão inchada, que ai... Ignora, por favor. Mas, eu tava subindo pra colocar a roupa na máquina. E eu lembrei que eu comprei pastel de Belém. Gente, grávida. Grávida é uma benção. Aqui. Vamos ver como é que faz. Eu comprei eles no Cosco, que é aquele atacadão, sabe? Olha, vem assim. Acendi a luz aqui. Porque quando meu marido vê esse vídeo, ele vai falar... Você não acendeu a luz? Mas agora eu tô falando sério. O assunto é... Quem de vocês botou olho gordo no meu pastel de Belém? Pode comentar aqui. Eu confesso, botei olho gordo mesmo. Queimou. Olha, tadinho. Olha aqui. Quem que botou olho gordo? Vou pegar aqui. Será que dá pra salvar? Não, vou ter que fazer outro. Tá louco. Acho que é só tirar essa parte aqui. Eu tenho que oferecer pra vocês. Colocou olho gordo? Não vou, não. Bom dia. Estamos indo para o médico. Eu continuo doente. Eu sabia que, tipo, durante a gravidez, você tem uma limitação na questão de remédios grande. Mas não ao ponto do tipo, faz dias, quase 10 dias que eu tô doente. E eu continuo na mesma. Muito obrigada. Eu marquei agora o médico pra mim. Eu vou levar vocês junto comigo. Eu não sei se eu vou poder entrar com a câmera, porque a câmera ela é bem grandona. Então eu acho que não. Mas eu vou... Eu gravo do meu celular pra dividir com vocês a experiência que vai ser. Precisa ver se meu vizinho tá aqui, porque sair de casa com uma câmera gigante assim no carro pega um pouco mal, né? Eu acordei hoje malzona. Tipo, tava tudo isso daqui entupidaço. Tudo isso aqui, tipo, tossir dói a cabeça. A sua nariz dói a cabeça. Tudo, tudo entupido. E aí eu liguei pra médica da Eloise. Aí ela falou, bom, eu só cuido da gravidez. Você tá com uma virose, então você tem que ir pro outro médico. Eu fiquei, meu Deus, vocês tão me tacando de médico pra médico. Eu só preciso de um, uma prescrição, sabe? Mas enfim. Vamos agora no médico, vamos ver o que vai dar. Eu espero que eu consiga pelo menos algum remedinho. Conseguir me sentir um pouco melhor. Cheguei aqui. Tô esperando o médico vir. A médica entrou. Assim eu comecei a gravar. Mas eu... Na verdade é a enfermeira. A médica tá vindo agora. E vamos ver. Eu acho que... A enfermeira disse que tem alguns antibióticos que eu posso tomar mesmo na gravidez. Então vamos ver porque. Pelo menos alguma coisinha aí em nome de Jesus, a Eloise vai estar bem. Bom, saí do médico. Eu gravei com vocês um pouco com meu celular. Saí e adivinhem. Tilenol. Não, brincadeira. Na verdade ele falou que eu posso continuar tomando Tilenol. Mas ele também recomendou outros remediozinhos. Um deles é um antialérgico. Então acho que eu vou parar de tomar o Tilenol, já que eu tô tomando faz muito tempo. Começar um antialérgico. É... Foi bem rápida a consulta. É... Mas o médico foi bem atencioso. E falou, falou a mesma coisa que eu tô ouvindo. Que é grávida. Não pode tomar nada. Gente, isso é uma mega novidade pra mim. Eu não sabia. Bom, essa sou eu. Quantas horas depois do médico? Muitas horas depois do médico. Esse sou eu. Com barba cortada agora, gente. No começo do vídeo eu tava sem a barba cortada. Ai, isso é verdade. Agora vamos. Vai pra cima aqui, ó. Vamos parar com isso. Bom, relatos de uma grávida. Olha como ela filma bem. Bom, como vocês viram, né? A minha visita ao médico não foi muito assim... Ajudou bastante, mas... É... Eu fui na farmácia. Eu comprei o antialérgico que eu mencionei pra vocês. Comprei também esse spray nasal. E agora eu tô sentindo, tipo, tudo entupido ainda. E muita dor de garganta. É muito difícil essa questão do sistema de saúde aqui nos EUA. Porque... Muitas pessoas quando mudam pra cá, elas entendem que você paga muito imposto. Um imposto muito alto. E mesmo assim você paga um preço muito alto para o sistema de saúde. Então... Os médicos aqui são caros. Então você tem que ter um plano de saúde, sabe? Então... É frustrante, assim. Eu dou glória a Deus que a gente tem plano de saúde. É... Vocês me perguntaram também quanto mais ou menos a gente paga no plano de saúde. Isso depende muito. Porque depende do estado. Depende do plano em si. É... No nosso caso é mais ou menos entre 200 a 300 dólares por mês pra mim e pro Héctor. Só que... É mais do que isso porque... O nosso plano de saúde ele vem pelo trabalho do Héctor, pela empresa do Héctor. E... Eles pagam uma parte. Então... É mais do que isso. Eu não quero, tipo, desencorajar você a ter um plano de saúde. Mas é só uma curiosidade que eu mesma não sabia quando mudei pra cá. Então pesquisem sobre o plano de saúde porque é muito importante. Bom dia, meus amores. Esse vídeo tá ficando uma bagunça, né? Não sei se vocês conseguem reparar, mas eu estou me sentindo muito melhor. Ontem eu não filmei, mas eu tive... Assim, foi um dia bom, óbvio. Mas foi um dia que eu precisei tirar pra mim. O último clipe que eu tô na cozinha com cobertura aqui. O Héctor tava me ajudando a fazer o jantar. E aí ele tava cortando o cheiro verde. Pegou o dedo dele. Começou a sangrar. Enfim... Até só de falar dá um treco. Mas... Ele teve que ir pro hospital porque não parava de sangrar. Então assim, sabe quando você fica tipo... Peraí, calma aí. Tem muita coisa acontecendo. Então ontem foi um momento que eu tirei pra orar. Pra pedir a Deus pra nos proteger. Pra trazer cura. É... A gente acaba se preocupando, tendo ansiedade e medo das coisas acontecerem. Não saindo do jeito que a gente planejou. E muitas vezes a gente precisa, sabe, dar uma pausa. Respirar. Orar. Entregar nas mãos de Deus. E foi isso que eu fiz. E com isso eu decidi também parar de chamar meus remédios. Porque não tava adiantando nada pra mim. E eu tava sentindo que eu tava me sobrecarregando de remédio. Uma curiosidade pra vocês. Sou uma pessoa que não gosta de tomar remédio. Não sou contra, mas eu não gosto. Então se eu tô com uma dor de cabeça, eu vou beber muita água. Eu vou lidar com a minha dor de cabeça. É só se eu estiver estourando assim. Meu Deus do céu. Eu não consigo funcionar. Eu tomo remédio, sabe? Então eu tava já me sentindo meio... Porque eu tava tomando muito remédio. Então eu decidi parar. Orei. Falei, minha fé. Jesus vai me curar. Em nome de Jesus. E pronto. E eu comecei a me sentir muito melhor. As meninas estão aqui ainda. Porter e Riggs. Na verdade, neste exato momento eu tô indo levar elas pra casinha delas. Pra minha família americana. Gosto de falta delas. Eu não filmei muito a nossa rotina. Mas elas são muito companheiras. Vocês me perguntaram lá no Instagram se eu falo inglês ou português com elas. Depende. Eu falo mais português. E aí quando elas não me entendem. Eu tô vendo ali que tem realmente uma barreira ali do entendimento. Eu troco pro inglês. Né, Porter? Ai, quita menina. Ai, quita menina. Ai, a Riggs tá aqui também. Ontem também eu tive meu dia de princesa. Então eu fiz as minhas unhas. Primeira vez que eu tenho minhas unhas curtas. Talvez vocês vão falar, ah, Beatriz, isso não tá curto. Tá assim. É porque eu até falei com a minha manicure. A minha unha ela já é compridinha o formato, sabe? Então acho que dá aquela impressão que tá meio comprida. Mas tá curtinha. Eu coloquei esse glitter pra brilhar no meu aniversário. Tá chegando a semana que vem. Fazer 26 aninhos. Enfim, eu só queria finalizar. Graças a Deus esse vídeo bem. Tô me sentindo disposta pra continuar a trabalhar. Disposta pra realmente começar o ano. Colocar essa casa em ordem. Eu não consegui mostrar muito disso aqui nesse vídeo. Mas eu tava sentindo que eu precisava mais me recuperar. Acho que deu tudo certo no final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa nova edição. Dessa qualidade de câmera. Manda pras amigas pra gente crescer esse canal. E prometo que nos próximos vídeos eu vou estar mais ativa. E mostrando um pouco mais da nossa rotina aqui pra vocês. Então já deixa sugestões pra vídeos pra esse novo ano. Vou amar compartilhar mais ainda a minha vida com vocês. Da mais agora com a chegada dessa princesa. Enfim, um super beijo. Fiquem com Deus e eu agradeço muito o carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.